Olha, essa é a casa que fica no residencial Mansões Paraíso, em Goiânia, onde esses jovens foram localizados. Nós somos a primeira equipe de televisão a receber autorização do proprietário para mostrar como é essa casa por dentro, como esses meninos ficavam alojados aqui. Vamos abrir aqui o portão. O Sidney vai me acompanhar. Nós já tivemos uma conversa antes com o proprietário aqui da casa. Ele conversa ali na frente com alguns conselheiros. Aqui é a sala de estar dos meninos. Esse aqui é o quê? A gente pode entrar aqui? Aqui é um dos quartos. Então, vamos mostrando aqui. Aqui é a cozinha, a parte da cozinha. Aqui é onde é preparada a comida. Esse é o banheiro que os meninos usam. Aqui são quantas pessoas? Você falou que são oito, nove? Oito meninos. Você, dez. Oito meninos comigo, nove. Aí aqui, olha, tem o outro quarto, onde tem as beliches, né, que os meninos ficam. Esse aqui é o local? Isso é o local que os meninos ficam, né? Então, são seis beliches e com o outro lá dá dez. Algum pai já veio aqui visitar, conhecer? Já teve. Teve pai que veio aqui. Ficou umas semanas aqui. Ficou uma semana. Depois veio a irmã de outro, veio aqui também. Veio tios visitar. Já vieram muita gente aqui visitar. Ficar até semana aqui no alojamento com a gente. Você acha que o alojamento é um alojamento apropriado? Você mandaria um filho seu para um lugar desse aqui? Não, é que eu nem falei para você. A gente está tentando, principalmente a gente está começando agora, tentando uma melhor estrutura. É que eu nem falei para eles. Agora, a gente vai agir tudo certinho, o que falta, né, e tentar resolver essa situação e agora com eles, né, e fazer tudo certinho como eles pediu. Qual a situação que vocês encontraram aqui? Quando nós chegamos, tinha cinco colchões no chão, né, infelizmente a gente trabalha com o que a gente vê. A alimentação que tinha no momento era um prato de macarrão para cada um com arroz e os adolescentes aqui, ele não estava no momento, né, a gente chegou e viu aquela situação e não teve o que fazer. As crianças, os adolescentes que tiveram que ser retirados foram para o complexo 24 horas. Agora, qual que é o procedimento a partir de agora? Em relação aos adolescentes, é retornarem o quanto antes para a família, né, não tem como eles ficarem aqui em outro estado, longe dos responsáveis legais e depois disso, né, o proprietário da residência, o responsável, né, o que era para ser responsável pelos adolescentes, vai ter que correr atrás de documentação. Então, ele conseguiu só a autorização dos pais, né, isso significa que nenhum deles estavam aqui sem a permissão dos pais, que já é bom, né, mas ele precisa de um alvará de funcionamento, ele precisa de se adequar, ele precisa de mais camas, de colchões, na situação que estava não dá para permanecer.